Música Nesta quinta-feira o plenário discutiu o projeto dos deputados Flávio Serafini e Valdeque Carneiro que altera a lei do FECAM, o Fundo Especial de Controle Ambiental. Entre as modificações, a destinação de 2,5% dos recursos do fundo para a implementação da Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, Agroecologia e Produção Orgânica, aprovada na Alerje. O texto foi aprovado em discussão única e depende da sanção do governador para se tornar lei. Os postos de saúde estaduais de distribuição de medicamentos podem ser obrigados a criar um cadastro com o número de celular de pacientes inscritos para receber os remédios. Os pacientes devem ser informados por mensagem com um dia de antecedência sempre que o medicamento estiver disponível para retirada. A proposta do deputado Daniel Librelon retorna à pauta para aprovação do texto final. As farmácias, drogarias e os laboratórios do estado do Rio podem ser obrigados a exibir cartazes com informações sobre os perigos do uso indiscriminado dos descongestionantes nasais como arritmia, taquicardia e aumento da pressão arterial. O projeto da deputada Zeidã foi aprovado em segunda discussão e agora segue para sanção ou veto do governador. Pode ser criado no Rio o programa Reciclar é Pensar. O objetivo do projeto do deputado Márcio Canella é que escolas das redes pública e privada implantem sistemas de coleta de resíduos recicláveis. O texto também prevê atividades de educação ambiental. A proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. E o estado do Rio pode ganhar um programa de combate ao racismo na gravidez. A proposta garante que mulheres negras não recebam tratamento diferenciado no momento do parto, como em casos de anestesia e no procedimento chamado episiotomia, que é o corte na região do períneo para a passagem do bebê. O texto prevê palestras em unidades de saúde para explicar que mulheres negras não são mais resistentes à dor e também necessitam de amparo, além da importância do atendimento pré-natal em locais de baixa renda. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O deputado subtenente Bernardo apresentou proposta para criar regras para o reboque de motocicletas no estado. O parlamentar quer que sejam utilizadas nas operações de remoção uma carreta reboque própria para o transporte desses veículos, equipada com amarrações que levem as motos em segurança. O transporte em carroceria de caminhões fica vedado pela lei. O texto aprovado retorna à pauta para a segunda discussão. Pode ser criado no Rio serviço por aplicativo de celular para receber denúncias de violência praticada contra crianças e adolescentes. Além da violência física e psicológica, também podem ser denunciados casos de abandono, negligência, exploração sexual e pedofilia. O projeto do deputado Coronel Salema diz ainda que a identidade do denunciante deve ser mantida em sigilo. A matéria recebeu duas emendas e retorna às comissões. Já a deputada Tia Ju propõe a criação de centros de terapia para tratamento familiar de doenças psicossomáticas para mães e filhos. Os centros devem funcionar em unidades da rede pública de saúde do Estado, escolhidas pelo governo. O projeto destaca que os centros devem priorizar o tratamento de mulheres mais atingidas pelas doenças psicossomáticas. Duas emendas foram apresentadas pelos parlamentares e serão avaliadas nas comissões. O serviço de bug turismo realizado com automóveis do tipo bug para transporte de turistas pode ser considerado como atividade essencial e de relevante interesse turístico do Estado do Rio de Janeiro. O projeto da deputada Alana Passos diz ainda que o poder público deve incentivar a atividade dos bugueiros oferecendo cursos de capacitação na rede de ensino técnico profissionalizante. A proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. É um setor muito importante que ajuda muito o turismo. Então hoje essa pauta do reconhecimento dos serviços dos bugueiros eu acho que ajuda tanto na legalização e na busca por reconhecimento que eles tanto procuram. Eles trabalham arduamente, ajudam o setor de turismo, só que eles só buscam a legalização. Então ter o reconhecimento do serviço e a busca pela legalização eles vão trabalhar com mais tranquilidade e contribuindo cada vez mais para a economia do nosso Estado. Na primeira sessão extraordinária do dia foi votado o projeto que propõe a criação de uma política estadual de cofinanciamento para a atenção primária de saúde, os PECAPs. O texto prevê transferências de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os fundos municipais de saúde. O valor será fixado pela Secretaria de Saúde do Estado e o incentivo financeiro deve ser utilizado exclusivamente para complementar a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do Estado. De acordo com o texto, também deve ser implantado um prontuário eletrônico em cada unidade básica de saúde. O projeto dos deputados André Correia e André Siciliano foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. Para reconhecer todo o trabalho dos agentes durante a pandemia. Então é a possibilidade do Estado pagar um 14º salário. o Estado pagar aos servidores dos municípios, uma parceria município-estado com mais um salário. Na segunda extraordinária foi votada a mensagem do Poder Judiciário que atualiza as tabelas de cobrança de serviços prestados por cartórios extrajudiciais. O projeto altera uma lei de 1999 que atualmente determina as custas judiciais de cartórios de registros e de serviços notariais. Pelo novo texto, o valor para registro de nascimento ou óbito, por exemplo, será de R$ 33,00 e de casamento ou conversão de união estável em casamento de R$ 248,00. A matéria recebeu 20 emendas. Na terceira extraordinária, o plenário analisou mais um projeto dos deputados André Correia e André Siciliano que determina que a CEDAI deve criar um programa de anistia e de recuperação de dívidas para consumidores residenciais, microempreendedores individuais e empresários inscritos no Simples Nacional. Os beneficiados pelo programa devem ter renda mensal de até 20 salários mínimos e vão poder parcelar a dívida em até 60 vezes. Para proprietários com renda até 5 salários, pode ser concedida anistia de até 90% da dívida. A proposta foi aprovada em discussão única. Hoje aprovamos um projeto que a gente vai dar uma anistia para os devedores da CEDAI. Muitos deles com nome, inclusive, no Serasa. Então, essa anistia vai ser até 90% do valor. E a gente espera que o governo possa sancionar e regulamentar o mais breve possível para poder valer ainda no próximo semestre. Na quarta extraordinária do dia, os deputados votaram o projeto de lei complementar encaminhado pelo governo que cria no Estado a lei orgânica da Polícia Civil. O objetivo é organizar garantias, direitos e deveres da instituição. Também fica previsto um orçamento próprio, a racionalização do sistema de promoção interna e a celeridade do trabalho da Corregedoria com a simplificação de processos de infrações administrativas menos graves. O projeto recebeu 668 emendas dos parlamentares. O texto substitutivo, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, acatou cerca de 200 dessas emendas. O texto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. Valorização do policial civil em todas as carreiras. A gente já faz aqui a previsão, por exemplo, para que no próximo exercício venha à casa uma lei ordinária para a reestruturação da carreira, mas a gente já colocou como premissa que a unificação das carreiras de oficiais de cartório, inspetores e investigadores em nível superior. Mantivemos a prerrogativa, a independência da Polícia Civil. Isso é fundamental mantendo como Secretaria de Estado. Tiramos a parte correcional, mas deixamos claro na lei orgânica que tudo que envolve a atividade correcional será sempre competência da Polícia Civil. Além de inúmeros direitos, benefícios que foram assegurados, muitos deles que dependem ainda de legislação própria, mas a base, a premissa está estabelecida no texto da lei orgânica. Primeiro, ouvindo todos os representantes das categorias dos policiais civis, fizemos audiências públicas, muitas reuniões e mais de 200 anos de espera da lei orgânica. Então, os parlamentares que estiveram à frente dessa discussão especial, Rodrigo Amorim pela Comissão Servidores Públicos, o deputado Flávio Serafim agora também teve um papel importante para ampliar a gratificação para todos os quadros da Polícia Civil. O deputado Márcio Pacheco, que já não está mais hoje, mas também teve uma participação importante aqui na Comissão de Constituição e Justiça, deputado a delegada Marta Rocha, deputado o delegado Carlos Augusto, deputado Márcio Gualberto. Então, os representantes aqui no plenário da Polícia Civil, o deputado Luiz Paulo teve um papel também muito importante, deputado Valdeck também. Então, todos os deputados são de parabéns por esse avanço. Agora, aprovamos e vai para o governador sancionar.